Depois de perder para o Fortaleza, o Pato Basquete venceu em casa o Mogi das Cruzes por 79 a 70. O Pato começou muito bem, com superioridade, vencendo fácil os dois primeiros quartos. Mas voltou do intervalo apático e perdendo muitas oportunidades. Mas foi por pouco tempo, o time se reencontrou e seguiu firme para a vitória. O armador Augusto foi o cestinha da partida com 19 pontos. Foi um jogo muito disputado, a gente conseguiu sair na frente do placar, mas durante o jogo, principalmente no terceiro quarto, a gente deu uma desconcentrada na defesa, deixamos os caras encostarem. Mas é isso, o jogo de basquete a gente sabe que tem altos e baixos, a gente conseguiu recuperar no último quarto agora e sair com essa vitória de extrema importância para a gente. Com essa vitória sobre o Mogi, o Pato se prepara agora para enfrentar outra equipe peso pesado do basquete brasileiro na atualidade. O São Paulo e o jogo vai ser em casa e com certeza vai dar para render um belo espetáculo. O técnico Dedé destacou que o time perdeu um pouco o domínio na volta do intervalo, mas retomou o controle. Agora é se preparar para o próximo desafio. Todo jogo é difícil, a gente sabe que não tirando... Realmente o São Paulo tem todos os méritos de estar no G4. Os caras montaram o time realmente para chegar em final, só que é o jogo. Então a gente teve um jogo lá, por mais que teve Covid, que teve alguns jogadores que não jogaram, mas vamos ver se a gente consegue imprimir, principalmente a intensidade, jogando como grupo, para ver se a gente consegue realmente ter uma chance de vitória. Eu acredito que se jogando firme a gente vai ter. Com a vitória, o Pato Basquete somou o 11º triunfo em 27 jogos e assumiu o nono lugar da classificação do NBB. Lembrando que a próxima partida será em casa no dia 23, quando enfrenta o São Paulo às 19h30.